A 13 anos, uma decisão mudou a vida de milhares de profissionais da saúde. Esse ano, completamos 13 anos desde que nós, biomédicos, mudamos as nossas vidas. Essa é a apresentação que mudou tudo. A defesa de uma verdadeira revolução na biomedicina. O início de uma história que tem sido contada não só por mim, mas por vocês, profissionais da saúde estética. A trajetória foi longa, até aquele dia 10 e 10 de 2010. Aconteceu todo tipo de imprevisto, até acidente de carro, acredita? Mas nada me impediu de defender o nosso sonho, nada. Essa é a Corporale, a primeira clínica de biomedicina estética. Caso você não tenha reparado, a Corporale tem as minhas iniciais, Ana, Carolina, Puga. Essa foi minha segunda filha. Ali eu entendi o nosso propósito profissional, mas também os motivos pelos quais nós podemos transformar tantas vidas. Sempre olhar com o coração humanizado, entendendo as necessidades de cada paciente. Afinal, nós transformamos vidas. Hoje, dia 10 de outubro, comemoramos mais um ano de biomedicina estética. Há 13 anos atrás, na data dos 3 10, 10 de 10 de 2010, conquistamos o direito de atuar com a biomedicina estética. 10 do 10, hoje é nosso aniversário, aniversário da biomedicina estética. E como não falar de Nipuga? Como não falar de você, doutora Ana, que deu sentido a esse sonho? Nós queremos hoje te agradecer por essa conquista. Obrigada! Esse ano, vamos comemorar 13 anos da biomedicina estética. Parabéns a todos os profissionais estéticos, em especial a doutora Ana Puga, por ter aberto essas portas para a gente. Parabéns! Hoje, dia 10 de outubro, 13 anos da biomedicina estética. Hoje, nós viemos aqui do grupo Nipuga, agradecendo a doutora Ana pela imersão dos biomédicos dentro da área da estética. E com isso, temos 13 anos aí de grandes desenvolvimentos profissionais. Muito obrigada, doutora Ana. Feliz dia 10 de outubro, feliz 13 anos de biomedicina estética. Parabéns a todos os biomédicos estéticos e a mãe da biomedicina estética, doutora Ana. A biomedicina é uma área que todos sabem que existem muitas possibilidades dentro dela. Mas, com certeza, a gente escolheu a melhor delas, que foi a biomedicina estética, né? É a profissão que traz para a gente uma autonomia, a valorização que a gente merece, na verdade. E devolver a autoestima para o paciente, nada paga, né? Nada paga essa sensação. Se não fosse pela doutora Ana Carolina Puga, hoje não teremos essa possibilidade. Feliz dia do biomédico estética para todos aí que estamos assistindo, principalmente para nós que fazemos paz. Hoje, dia 10 do 10, comortamos 13 anos de biomedicina estética. Queria agradecer muito a doutora Ana, que abriu o caminho para a estética para todos nós. Com vocês? 10 do 10, dia do biomédico estética. E como não comemorar essa data? Há 13 anos atrás, a doutora Ana Carolina Puga mudou a vida de diversos profissionais biomédicos, conseguindo trazer a estética para a biomedicina. E desde lá, a gente vem fazendo muita história e transformando muitas vidas. Então, parabéns para você, profissional biomédico em especial, para a doutora Ana Carolina Puga, mãe da biomedicina estética. Aqui é a Doutora Puga, São Paulo. Hoje, para a gente parabenizar os 13 anos da biomedicina estética. E parabenizar todos os biomédicos que estão atuando todos os dias. E o bem-estar de saúde e estética transformando a vida de muitas pessoas. Então, parabéns, biomédicos. Parabéns, biomedicina estética. E nesses 13 anos de biomedicina estética, a gente não pode deixar de agradecer a pioneira e mãe da biomedicina estética, a doutora Ana Puga, por toda a dedicação, competência e comprometimento com a biomedicina estética. Se não fosse por ela, com toda a garra, a gente não teria chegado para onde chegou hoje, com a biomedicina estética tão consolidada e respeitada. Nós transformamos vidas, assim como a doutora Laís, a doutora Gabriela, que são biomédicos estéticos e mais de 50 mil profissionais da saúde, transformaram as suas vidas e transformam também a vida de seus pacientes. 10 anos de biomedicina estética, depois de várias lutas aí juntos, várias conquistas, muitas coisas passaram. A estética abre muitas portas para nós, biomédicos. Foi uma conquista em tanto que a gente tem que te agradecer. Obrigada, a gente está indo para 13 anos. 13 anos, tomara que perpetue. Agora que não tem como retroceder, é muito difícil. O que esses profissionais vão fazer se de repente não puderem mais atender com biomedicina estética, vão para onde? Não tem como. Não tem como. E é muita coisa, assim, é muito direito adquirido também. É, é muito direito adquirido. Eu tenho outras classes também já fazendo isso, fortalece. E toda aquela questão de que o profissional da saúde tem competência, capacidade, e o conselho tem como resolver em relação à atuação profissional, isso já está super discutido e superado. Esse é meu pai no dia da minha colação de grau. Ele foi a minha maior inspiração para que eu nunca desistisse dos meus sonhos. Ele me disse uma vez que meu diploma era a minha herança. Então, eu honrei a minha herança. Usei a minha vida para um propósito que eu sempre acreditei. Afinal, ele me ensinou a ser assim, forte, determinada, ir em busca dos caminhos com a minha própria visão. Pai, essa homenagem da biomedicina estética também para você. Muito obrigada. E eu quero que você saiba que juntos podemos muito mais. E eu quero que você me conte aqui no direct qual é a sua história nessa área, na área da biomedicina estética, da farmácia estética, da enfermagem estética, da odontologia orofacial, da biologia estética, da estética e da filoterapia dermatofuncional. Conte-me aqui no direct, porque eu quero compartilhar no meu feed as melhores histórias e mostrar como que a biomedicina estética que mudou a minha vida, mudou a sua também. Um beijo no seu coração, da sua amiga Ana Carolina Puga.